Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui pra mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é organizando a minha bolsa do balé Primeiro, eu preciso falar pra vocês que Essa bolsa aqui é minha bolsa antiga do balé Que eu levava ela Só que agora eu ganhei essa aqui da Ali Ó E agora eu vou usar essa Isso aqui eu ganhei da minha professora de balé Aí eu resolvi colocar na bolsinha aqui, né Só que ela caiu e quebrou e ela ficou sem perna A gente já fez vídeo organizando essa mochila aqui Então se você quiser ver, você vai lá no outro vídeo Que vai tá aqui embaixo no link da descrição Mas agora a gente vai arrumar essa aqui Então tem algumas coisas pra pôr dentro dessa aqui E também eu queria mostrar pra vocês um novo sapato sapateado Que ele é novíssimo, eu comprei ele Quanto que a gente comprou ele? Ontem Ontem Sábado a gente tá gravando, domingo É, deixa eu tirar ele aqui, deixa eu ver Ó Que lindinhos Mas eu vou pôr cadastro nesse aqui, calma Bate ele um no outro Nossa Ó Ó como tá linda a chapinha, ó Nossa Tá dando até reflexo Vai dar uma aula aqui pra vocês verem isso aqui Tudo riscado Tudo coisado Porque assim, eu vou mostrar pra vocês um dia pra vocês A chapinha do sapatilha do sapato de sapateado De americano O sapato sapateado de americano Quando ele fica... Depois que você usa muito Gente, eu juro É, fica tudo riscado É muito engraçado Vai ficar tudo riscado Agora, ó Meu sapato Estão Com um cadarço Olha só que bonitinho, gente Então, e amanhã eu já tenho aula de sapateado E eu já vou estrear eles Ó Por que eu sou assim? Então, agora vamos tirar as coisas dessa mochila aqui Que vocês vão ver Primeiro tem meu sapato sapateado Ó Ó Vou aproveitar que minha mesa é de banho Ai meu Deus Gente Não vai raspar a mesa toda Então, aqui dentro da minha mochilinha A gente tem Minha sapatilha de ponta Que faz muito tempo que eu não uso ela Ó Na sua aula normal você usa qual? A gente usa as duas Só que como tá no começo do ano A gente ainda não tá usando essa pastilha de ponta Porque tem umas meninas Que vão encomendar essa pastilha de ponta ainda E tem que chegar Aí não chega Porque eles estão com problema de fabricar E um monte de coisa A minha ponteira, ó Tá lavadinha, ó Dá uma frungada aí que você vê Mentira, eu tô zoando Ela tá lavadinha Porque a gente... Ah, chutou Porque a gente lava ela pro exame Então aqui, ó Minha sapatilha de ponta Minha garrafinha d'água Gente, não faz bullying com a minha garrafinha d'água Ela é velha Ela é velha e tu vai descascando também, né? Enquanto... É, molhou Ó Meu novo passatempo Eu tenho a minha sapatilha de meia ponta Que ela já vê, ó Essa é que tu usa todo dia É Tem que lavar essa aqui, ó Eu tenho medo de ela lavar Porque olha o estado dela já Ah, não... Suave, né? Não, de boa Acontece todo dia Meu caderninho do balé, ó Vou mostrar pra vocês, ó Que bonitinho Bonito mesmo Aqui tem minhas coisinhas Que tem datos pessoais Aqui na frente, ó Isso aqui Tem tipo uma pastinha Que tem, é... Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês Que eu uso pra estudar Porque assim É... Eu faço no meu caderno Passos na semana Toda semana Minha professora de balé Ela coloca no site da escola Passos pra gente copiar De cada ano E... Todo ano Eu tenho o para que serve Só que o para que serve Por ele ser muito comprido Eu tenho uma folha separadinha O que é o para que serve? Exatamente Porque é mais fácil de eu estudar Que bonitinho Ah... Aí já tem... Ó, quem quiser aí, ó Pausa aí Quem quiser copiar Quem quiser copiar aí, né? Quem tiver precisando Aí, ó Aí eu tenho minhas coisinhas Sabe uma coisa que eu descobri? Eu posso pegar rapidinho? O quê? Uma coisa que eu lembrei Voltando aqui Eu queria mostrar pra vocês O meu caderno de balé Dos... Ele foi... O meu caderno de balé Por muito tempo Acho que... Não foi do primeiro ano Nem do Baby Mas ele foi do meu segundo ano Até o meu... Sétimo ano? Até o meu sétimo ano Porque... No oitavo É... A gente se mudou Então eu perdi ele Então eu comecei a usar esse caderno E agora? Mas o caderno que eu usava É esse aqui Que inclusive Quando eu descobri Que ele estava no seu armário Guardado Eu fiquei muito triste Porque eu queria ter continuado Do lado desse caderno Que ainda tem Porque tem as... Ó... Ó... Do primeiro ano Porque assim Tem os passos Do que eu fazia Do primeiro ano Do segundo ano Sabe? Ó... Tem as coisinhas aqui Sabe? Mas é então Na mudança Acho que eu peguei tudo E juntei E ficou lá É... Tipo assim Olha Tem um monte de coisa aqui Por exemplo Do meu quarto ano As anotações E as sapatilhas Que eu tinha que comprar Aqui ó... Aqui ó... Ó... Do quarto ano Que eu fiz Que eu fazia bonitinho As minhas missãozinhas Ó... Então tipo assim Quando eu perdi o caderno Ó... Do quinto ano Ah... Então tu... Mas pode guardar Né? De... Não, eu guardo Só que quando tipo Eu... Eu... Meio que perdi o caderno Ó... Que bonitinhas as coisas Só que quando eu perdi o caderno Eu fiquei muito mal Porque esse caderno Tava com medo Até o sétimo ano Entendeu? Então tipo assim Eu usei ele Por muito tempo Mas tem coisa Que tu ainda usa Pra ver Tipo Ah... Pra saber alguma coisa Do lá atrás Não, mas tem que eu não uso Mas eu acho só muito legal Que tipo Tem minhas coisas Do primeiro ano Sabe? Os passinhos Que eu copiava Então assim Tipo O para... Nesse caderno Eu copiei o para que serve Uma vez Eu nunca mais copiei Porque eu só marcava Onde estava Sabe? Bom, então Você guarda aqui Né? É, aqui ó Da minha apresentação De dois mil e dezoito Que eu fiz É... Que a gente fez É... Que eu fiz um... Que a gente fez Tipo um teatrinho Que a gente sempre faz Né? Aqui ó Aí tem aqui os textos Ó Eu tô mostrando aqui Assim ó É, não vai dar pra ver muito Assim... Não, é só pra mostrar assim de longe Do texto Que a plateia Que a gente fez plateia E aí tem as contagens Nossa, juro Aqui ó As coisinhas ó Eu estudando Pro quinto ano Tá assim Esse caderno Ele acompanhou muita coisa comigo Ó Minha lição do sexto ano Você vê que já Foi ficando diferente Não, não dá pra ver Põe mais pertinho aqui pra gente Ó Ah, tá Ficou assim Nossa gente Muito triste Porque eu tive que mudar De caderno Aí eu fico muito triste Ó Minha lição do sétimo ano Aí eu... Nossa Metade do vídeo Aí eu fiquei muito triste Porque eu perdi o caderno Aí eu tive que começar A usar esse outro Sabe? Aí nossa gente Eu fiquei abalada real Sabe? Nossa Muito triste Porque Mas agora você tá feliz Que você achou Sim Só que eu continuo triste Porque eu podia Tá usando esse caderno Até hoje Tá ligado? Ah Paciência Fiquei guardadinho Esse caderno aqui Tem um legado Mas agora eu tô usando Esse aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aqui eu tenho A minha lição do oitavo ano Ó Que eu fiz Já comecei a fazer Nesse caderno E a minha lição Do nono Que eu comecei a fazer Ó Pera aí Deixa eu virar aqui a página Espero que vocês Consigam ver um pouquinho É Que eu comecei a fazer nele Então esse é o meu Caderninho Ó Tem um monte de folha Esse é o meu caderninho Depois junta com aquele, né? É Depois vira tudo relíquia Eu não usei esse aqui Meu caderninho Eu tenho também O meu estojinho Que tem Ó Vou mostrar o que tem Porque esse estojo Eu não uso ele Só pro balé Entendeu? Eu uso pra ele Tipo assim Ah Eu vou Tipo Eu vou dreamer A casa da minha avó E eu quero levar Umas coisinhas de desenho Então aqui o que eu tenho Eu tenho marca texto Borracha Ai Ah Tá Marca texto Borracha Corretivo É Caneta preta Que inclusive eu vou roubar Essa caneta pra usar na escola Mais caneta Que é de quatro cores Caneta permanente Pra desenho Lapiseira Aqui Uhum Então ali Aparecem aquelas borrachas Mais borracha Apontador Post-it Régua Lápis reserva E uma caneta branca Nossa Quanta coisa É que eu uso tipo Pra desenho também Quando eu vou tipo Pra casa da minha avó Ou alguma coisa assim Aí eu levo ele Porque é muito mais fácil Então esse é o meu estojinho Meu estojinho Meus textos do teatro Que eles já estão velhos Capengas Pedindo socorro Mas isso é antigo Ou é novo Não Isso aqui é velho Já Se liga Tô só num jogo fora Vem guardou É Isso aqui é do teatro Eu tenho isso aqui Desde o primeiro ano Que comecei o teatro Ó As relíquias da Luna É Meu filho Ó Não Olha isso aqui Não Se liga Se liga Bem pertinho pra cá Se liga no estado Nossa Vira Mostra um pouquinho aí Ó Hum Bem Bom No estado da folha Tenho esse aqui também Que é do alto da compadecida Ó Que ele também tá bem bom Ah Ótimo Ó E eu tenho um também da Limitose Só que eu não sei onde ele tá Provavelmente tá dentro daquela caixa ali Embaixo Hum Mas agora eu não vou procurar Porque eu tenho preguiça Aí aqui na frente eu tenho Coisa de cabelo Que eu não uso mais Porque não dá pra prender meu cabelo Máscara Reserva E só E aqui na frente Bandage Melhor amigo da Da Belarina né Sim Então agora Uh Foi pra Foi pra Nárnia Pra Nárnia Não vou mostrar a parte de cima do quarto da Luna Só no tour do quarto da Luna É verdade Vocês querem esse vídeo? Se você acompanha meu Instagram Você já levou uns spoilers lá hein É E aqui agora eu vou arrumar a minha mochilinha Minha bolsa né No caso Do Aline Então o primeiro que eu vou fazer Eu vou colocar minhas sapatilhas Tá Eu tô virando aqui pra poder pegar as coisas Tá gente Desculpa A gente vai pegar as sapatilhas Quais? Todas? Todas Ai Deus Pera Eu vou tentar mudar a posição um pouquinho Pra ela ficar melhor Meu pai mudou um pouco aqui a situação da câmera Então agora a gente vai fazer o que? Pra eu deixar minha bolsa bem arrumadinha O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sapatilha dentro da outra Luna como assim colocar uma sapatilha dentro da outra? Vocês vão entender A gente pega uma sapatilha A gente vai fazer isso aqui ó A gente vai colocar ela aqui A sapatilha aqui dentro Geralmente é assim que a sua sapatilha vem Se você é bailarina Se você compra a sapatilha Se você não é bailarina Você tá descobrindo isso agora Aí a gente coloca a fita aqui dentro Aí a gente vai usar essa parte aqui Pra colocar aqui Ah mas tem que ir até o fim? É Vai de boa Não pode só deixar assim? Pode Mas é mais fácil quando a gente deixa bem arrumadinho né Isso aqui inclusive É uma coisa que eu faço Por exemplo Quando eu tenho o exame no balé Que é o exame no fim de ano A gente sempre leva a sapatilha pelo menos Ou num saquinho Pra não mostrar tipo A sapatilha toda jogada Sabe? Ou a gente leva ela assim enroladinha Pra tipo dar uma boa impressão né Pra quem vai dar nota Pra você passar de ano Aí a gente colocou aqui A gente vai enrolar a fita Vai colocar aqui dentro Certo E a gente vai colocar a ponteira aqui dentro também A gente coloca uma ponteira dentro da outra A gente faz assim E pronto Agora a gente vai fazer isso com a sapatilha de maior ponta Que é mais fácil ainda Não só Ó Tá pronto O sorvetinho E agora a gente vai guardar ela aqui dentro Aqui ó Tem que ter bastante espaço aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai pôr a sapatilha aqui Fica aí no principal mesmo né É A gente vai pôr a sapatilha aqui E a minha outra sapatilha Agora eu vou pôr o meu sapato sapateado O que a gente pode fazer? A gente pode amarrar o cadarço Um ou outro assim Pra eles não se perderem Sabe? Eles ficarem juntinhos Fazer assim Aí a gente vira Deixa eles assim Aí eu vou pôr nesse cantinho Aqui ó O sapato sapateado Então minha sapatilha está aqui E meu sapato sapateado está aqui A minha garrafinha d'água Ela vai aqui Vai deitadinha É Porque ela não vaza Isso é muito importante Isso é um detalhe muito importante Aqui na frente Eu vou pôr O meu caderninho Que ele cabe Perfeito E o meu estoginho E cabe aí? Cabe 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 todo meu filho Eu acho Pronto Tome Viu? Aí aqui fica só o essencial Pra quando a gente precisa pegar Os meus textinhos Eu vou deixar eles Aqui jogadinhos Porque eles já estão Todos O certo é O bom era ter uma pastinha A gente pode ver depois Pequena É A gente precisa comprar pasta Porque é difícil Agora Vamos ver aqui Um pouquinho mais pra perto Pai Cili Eu tenho essa máscara reserva Então a gente vai pôr ela Aqui ó Ela tem um compartimento Aí né? Sim E a gente vai pôr isso aqui Vamos fingir que tem várias coisas De cabelo aqui Porque né No momento eu não estou tendo Muito cabelo Na cabeça Então a gente põe aqui As coisas de cabelo Vai tudo no cantinho Exatamente E assim Tá pronto o sorvetinho Quem não entende Essa coisa do sorvetinho aí Explica Quando Eu era mais nova Tinha a propaganda Do Danoninho Que era assim Você comprava o Danoninho Aí ele vinha com uma fazinha Aí o que você fazia? Você chegava em casa Você pegava o sorvetinho O Danoninho Aí você colocava fazinha Colocava no freezer E quando tirava Tava pronto o sorvetinho Aí a menininha Sempre que tirava Da Tipo Da geladeira Sempre que ela tira o sorvetinho da geladera, ela fala, e tá pronto o sorvetinho. E tá pronta a bolsa. Sabe o que eu percebi, filha? Aqui, ó, quando eu mostrei aqui, ó, tinha um recadinho aqui, que eu acho que você já pode tirar. Qual? Esse aqui, ó. Ah, esse aqui! Porque eu já tenho o sapato de sapateado. Pronto, e acabou. Tirei! Depois a gente recolhe. Acabou. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem simples, mas eu contei bastante sobre as minhas histórias. Então, espero que vocês tenham gostado, eu acho que vocês gostam de ouvir sobre a minha vida. E eu também quero saber se vocês fazem alguma coisa, algum tipo de dança, um esporte, uma atividade física, o que vocês fazem? Comenta aí embaixo, compartilha com nós, beleza? Então, deixa o like, se inscreve aí no canal se você gostou do vídeo. E é isso! Mil beijinhos e tchau, tchau! Pesado! Eu achei que ia tudo virar assim. Bom, agora dormir que amanhã tem balé, né? Vou dormir aqui, ó, pai, ó, se liga, se liga, se liga. Se liga, ó. Já tinha que acordar pronta, já. Se liga, se liga. Ai, meu Deus, a cabeça. Tchau, 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 tchau.